Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli. Esse vídeo é para o pai e para a mãe que está com dúvida a respeito da vacinação de seus filhos. As pessoas que quiserem vacinar seus filhos, os responsáveis, os pais, sem problema nenhum. Mas muitos pais e muitas mães têm entrado em contato conosco, para o meu gabinete, e perguntando por que alguns colégios estão obrigando as crianças a trazerem a carteira de vacinação da Covid-19. Veja bem, a gente não está falando da carteira de vacinação de outras enfermidades que já era pedido há muitos anos. São vacinas antigas, que já são seguras e que são 100% eficazes. No caso da Covid, você vai vacinar seu filho se você estiver seguro. Caso contrário, se você não quiser vacinar, você pode discar 100 e denunciar aquele colégio que eventualmente esteja lhe obrigando a levar a vacina do seu filho, caso contrário, seu filho não vai entrar no colégio. Veja bem, a vacina da Covid-19, ela não está no plano nacional de imunização para crianças de 5 a 11 anos. Então, ela não é obrigatória. O seu filho, a sua filha, não são obrigados a tomar. Você vai dar a vacina para ele se você estiver seguro e tranquilo em relação a isso, se for uma convicção sua. E se ela não for, também, da mesma forma, você precisa ser respeitado. Disque 100 e denuncie. Você também pode acionar o judiciário, dizendo que você não se sente à vontade, quais são os motivos, e também pode chamar até a polícia, em último caso. Mas, primeiro, vamos usar as vias mais normais. E o Disque 100 é do governo federal e todos aqueles que quiserem se vacinar terão suas vacinas garantidas. Mas, ninguém pode ser obrigado. Não deixe o Estado mandar em você, nem mandar na sua família. Quem manda nas nossas famílias, somos nós.